Fala investidor e investidora, vou comentar hoje sobre a Itaúsa, queridinha aqui do canal, de uma maneira bem rápida para vocês, excluindo os fundamentos, acho que todo mundo aqui é um consenso que a Itaúsa é ótima, nos fundamentos, mas hoje vou comentar muito mais sobre o porquê que a Itaúsa pode parar de cair, graficamente eu vou tentar explicar para vocês este porquê, mas antes, pessoal do celular, principalmente que assiste o celular, interessante ver novamente o movimento de Fibonacci como vem respeitando o preço, muito respeito, nós tivemos aqui uma pernada XA com 50% de retração, 25C, e aí teria ali o 70.7 como ponto D, e o preço voltou exatamente aqui, e faz um movimento que é fundamental para que eu fale, olha, talvez existe a possibilidade da Itaúsa parar de cair, parar de renovar fundos mais baixos, né? Por quê? Vamos lá, vamos para a parte agora mais recente, certo? Se você quer assistir mais sobre a Itaúsa, só clicar no YouTube ITSA4 para 2019, eu fiz 4, 5 vídeos já sobre a Itaúsa, mas no momento atual o que nós temos aqui? Uma LTA, mas principalmente, a gente tem um padrão de queda, né? No último vídeo eu falei para vocês, comentei que o 12,40 aqui, era, 12,42, perdão, era resistência e não deu outra, né? São pontos aí do mestre de dividendos. Então, interessante saber o quê? Este fluxo inicial, certo? Ele se repete, aqui, se repete, aqui, se repete a partir daqui. Caso ele se repita a partir daqui, vocês vão ver, que ele já não renova fundos. Então, aqui, pimba, renovou ali, também ali no 12,42, ou 40. Aqui, fez o fundinho, fez esse fundinho aqui, ó. Fez esse fundo aqui. E aí, o que eu passei? Passei a plotar ele a partir, opa, a partir deste topo. Deixa eu só... A partir desse topo, certo? Quando eu fiz isso, achamos o fundo atual, 11,3. Certo? E agora, se eu passar esse cara pro topo atual, a gente fala de 11,38. Então, de um movimento de queda, desde aqui de fevereiro, um, dois, três, quatro. Se ele voltar, ele já não renova o fundo. Não rompe esse fundo. Então, há a possibilidade de se tentar especular ou investir, depende do seu perfil, numa região como essa, por exemplo, mirando. mirando esse movimento aqui. Certo? É por isso que eu comentei, acho que no título eu vou colocar porque a Itaúsa pode parar de cair, simplesmente por isso. É mais provável. Certo? Eu tenho 11,69 de suporte, 11,58, 11,38, 11,22. Então, são cinco suportes aí, basicamente, pra gente ir apostar no servero, certo? Que nos dê aqui, ó, esse padrão. Esse padrão aqui, ó. Esse vai dar certo? Não sei. Eu dei uma justificativa pra vocês, gráfica de fluxo, né? Que pode vir a dar certo. Então, aqui, tem o que eu sempre posto nos meus vídeos aqui, né? Que é o ombro, o ombro, o ombro invertido e tudo mais. Linha de pescoço, tá bem desenhada. O retoque nela, geralmente, gera uma boa oportunidade. A, B, igual a C. Sempre legal, interessante, né? Entrar no ponto C pra ter um risco menor do que o retorno. Certo? Fico por aqui. Até o próximo vídeo sobre Itaúsa. Tchau, tchau! E aí, gostou do conteúdo? Não deixe de comentar abaixo a sua dúvida, também as suas críticas e os elogios, por que não? Eu tô sempre de olho nos comentários. Se você quer se educar de maneira gratuita, eu deixei dois links aqui, Masterclass e também curso para iniciantes. Clique nos links que eu vou levar vocês pra uma outra página, só lhe peço nome e e-mail, certo? Pra vocês poderem aproveitar também o treinamento gratuito, sem precisar investir nenhum dinheiro. Tchau!